Na manhã desta sexta-feira, dia 19, a Polícia Federal apreendeu a maior quantidade de cédulas falsas da história da Delegacia de Redenção no Sudeste Paraense, quando foram encontrados R$ 14.900,00 em notas falsas na cidade de Tucumã. O caso teve início a partir de comunicação do setor de inteligência dos Correios, que alertou a Polícia Federal acerca de uma correspondência com o conteúdo suspeito destinada à cidade de Tucumã, ainda no mês de abril. Com base nas informações, policiais federais passaram a acompanhar a retirada do objeto aqui na Agência dos Correios de Tucumã, o que acabou por não acontecer, motivando a Polícia Federal a representar em juízo pela busca e apreensão do objeto e a autorização para a abertura da correspondência. Assim com a autorização judicial, a Polícia Federal confirmou a existência de R$ 14.900,00 em cédulas de 100 falsas no interior do envelope. A partir da confirmação de moeda falsa, iniciaram-se diligências, objetivando a identificação do destinatário da encomenda. Na manhã desta sexta-feira, com nova autorização judicial, foi dado cumprimento de um mandado de busca e apreensão na cidade de Tucumã, na casa do suspeito. Caso confirmado a hipótese criminal de crime de moeda falsas, previsto no artigo 280, parágrafo 1º do Código Penal, o investigado poderá ser condenado a penas que variam entre 3 a 12 anos de reclusão. Além de multa, o nome da operação significa sem falso, em latim, em referência à apreensão de 149 cédulas falsas.